A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O presidente Michel Temer bateu recorde de manobras e virou alvo de xingamentos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados. Os impropérios ecoaram pelos microfones e alto-falantes da CCJ. O alvo era a operação comandada pela base de apoio no Congresso, que promoveu um entre-sai de deputados raras vezes visto nas últimas décadas. Veja mais em www.osul.com.br. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai analisar as provas indiretas usadas pelo juiz Sérgio Moro para condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja mais em zh.com.br. A Polícia Civil recuperou no final da tarde, da quinta-feira, 13 de julho, em um sítio da área rural de Tapes, uma carga roubada e avaliada em cerca de 152 mil reais. A carreta estava carregada com polietileno, um material usado para isolamento de fios elétricos e para produção de embalagens. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante. Veja mais em lagoatv.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.